Enigma do Oriente O que posso esperar dele ou dela neste momento, gente? O que você pode esperar da pessoa que você gosta? Vamos descobrir? Traz energia dessa pessoa pra cá E vamos descobrir o que você pode esperar dele ou dela neste momento Canal Enigma do Oriente Eu sou o Igor Silva O que você pode esperar dele ou dela neste momento? Traz a energia dessa pessoa pra cá, por favor Quero lembrar vocês da nossa promoção Onde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico, gente A resposta é via gravação de áudio pelo WhatsApp Sem necessidade de marcar uma consulta, tá? Simples assim O que você pode esperar dele ou dela em relação a você neste momento? Será que essa pessoa vai tomar uma atitude? O que ela vai fazer? Vem pra cá, vem pro Canal Enigma Vamos descobrir Deixa no comentário aí o seu nome Da onde você está falando Você é enigmática? Você é corujete da onde? Você é corujete da onde? Fala pra mim Da onde você está falando? Você está vendo esse vídeo da onde, pessoal? Canal Enigma do Oriente Gente Deixa aí no feedback aí Vamos conversar Fala pra mim Um tema que você gostaria de ver no canal Mas tem que ser um tema que caiba pra todo mundo, tá? Não pode ser aquele tema que você só encaixa você e já era Tem gente que eu falo isso e a pessoa coloca Fulano de tal vai voltar pra minha vida Mas aí não é tema, gente Aí você está querendo uma consulta particular Ai, ai Traz energia dessa pessoa pra cá Vamos ver Vamos ver, gente O que posso esperar dele ou dela Em relação a mim Vamos ver O que você pode esperar em relação Essa pessoa em relação a você Traz a energia desse ser amado pra cá Vamos que vamos, hein Que energia boa, né, pessoal? Estão gostando da energia? Logo, logo Eu vou trazer as simpatias pro canal também Vou ensinar as simpatias aqui Cambada de macumbeiro Quero lembrar do nosso Instagram, hein, gente Vai lá no nosso Instagram Instagram Enigma do Oriente Vai lá Tarô Enigma do Oriente Lá no Instagram Vai começar as lives também no Instagram, tá? O pessoal gosta muito do nosso Instagram Lá a gente bate uma conversa Mais ampla, né, gente? Vai lá no Instagram e fala Vindo do YouTube As promoções do canal acontecem lá no Instagram Por isso que eu estou falando Abre o Instagram e coloca Tarô Enigma do Oriente Você vai achar a gente lá Vai lá e avisa Ó, tô vindo do YouTube, hein Você mandou, você pediu Estou aqui Só pra saber quem é que está falando Corujete da onde você é? Ó, recebi um convite pra ir pra Salvador Ó, vou conhecer Salvador Vou sair do Rio de Janeiro Vou lá pra Salvador Pessoal, os montinhos estão feitos Chegou a hora, hein? Agora não tem como enrolar mais Opção 1 A opção de São Lázaro, tá? Pra você que já teve alguma coisa com essa pessoa Opção 2 Santo Antônio Pra você que já teve alguma coisa com essa pessoa Opção 3 Santa Bárbara Pra quem nunca teve nada com essa pessoa Opção 4 São Pedro Pra quem nunca teve nada com essa pessoa Xangô e Yansã Santo Antônio representando os Exus, né? São Lázaro representando o Molu Vamos pra opção número 1 Se você não conseguiu fazer a sua escolha Dê uma pausa no vídeo Opção número 1 São Lázaro Pra quem já teve alguma coisa com essa pessoa O que você pode esperar Dele ou dela Em relação a você Neste momento, gente Mentaliza essa pessoa aí Vamos descobrir o que você pode esperar A dele ou dela Em relação a você Neste momento Pensa na pessoa aí, por favor E aqui o recado do universo Então, pessoal Escolheu o número 1 A opção de São Lázaro O que você pode esperar Dessa pessoa no momento? Olha, nesse momento Você pode esperar Que essa pessoa Te mande algum tipo de mensagem Algum tipo de notícia Essa pessoa está querendo saber de você De qualquer jeito A pessoa Quer saber de você Não adianta Essa pessoa aqui Eu vejo Ela se movimentando Criando possibilidade Pra poder se reaproximar de você Eu vejo que é uma pessoa Que está sobrecarregada Ou está com algum tipo de mágoa E não para de pensar no passado Ou seja Não para de pensar em você Provavelmente Essa pessoa fez alguma coisa com você Que ela está arrependida Porque ela entende Que você é uma pessoa Pra ter uma relação concreta Essa pessoa aqui Ela quer trazer uma estabilidade Ela quer uma nova chance No amor com você Tem muitos sentimentos por você Mas eu vejo que ela oculta isso Ela não é uma pessoa que se declara É uma pessoa meio seca Mas tem muitos sentimentos por você São sentimentos verdadeiros Vejo que vocês não estão juntos Houve uma separação Onde essa pessoa está sofrendo Está com o coração partido Falta clareza pra essa pessoa Ela sabe que errou com você Por isso essa energia de afastamento E arrependimento Esse ser amado aqui Gente Está arrependido por alguma coisa Que fez por você O que você pode esperar dessa pessoa? Uma reaproximação Um pedido de desculpa Um pedido de perdão Pra muitas pessoas que estão Aqui da opção número 1 Que estão vendo esse vídeo Essa pessoa vai te pedir perdão Por algum erro que ela fez com você Tá? Aqui a energia está muito forte Com o pedido de perdão Com o pedido de desculpa Tá bom? Essa pessoa aqui É uma pessoa que te deseja bastante Relembra muito do que aconteceu Entre vocês E vejo ela com muita coragem De tomar iniciativa Pra tentar reconstruir O que foi perdido Por enquanto ela está parada Ela precisa se libertar De algumas energias ainda Pra poder vir E viver o agora com você É uma pessoa que ela está Tentando fazer a diferença nela Primeiro Pra poder depois vir atrás de você No momento ela está paciente Ela está usando a sabedoria Ela está renovando a energia Como eu acabei de falar Pra poder vir até você Tem muita paixão Tem muito desejo Tem muito fogo Ela está buscando alegria nela Primeiro Pra depois vir até você De uma forma mais concreta Isso que você pode esperar ela Você pode esperar dela Uma renovação Na personalidade dela Uma certeza Que ela vai te pedir perdão E que ela vai tentar Ser uma pessoa melhor Qual o recado do universo pra você? Deixe seus amigos ajudarem vocês Nesse momento Outras pessoas vão ajudar vocês Nesse momento A se conectarem novamente Recado Fique otimista Sobre a sua vida amorosa Pensamento positivo Trarão romance até você Ou seja O universo pede pra você Ser positiva Ou positivo Tá? Pra você renovar a sua energia Sobre essa pessoa Que saiu da sua vida Ela volta arrependida Ela volta a falar com você Se você vai aceitar ela ou não Aí é outra situação Mas que ela volta Pra te pedir um perdão Pra tentar Harmonizar as coisas Você pode ter certeza Que ela vai vir sim Isso é o que você pode esperar Dessa pessoa Tá bom? Lembrando a vocês Se por um acaso Você achar que não combinou Com a sua realidade Faça uma consulta particular Nosso whatsapp é o 2199 703 7548 2199 703 7548 Fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalho Especialidade na área amorosa Tá bom? Pra você que não pode pagar uma consulta Temos uma promoção Aonde eu respondo 5 perguntas Por um valor simbólico Aonde qualquer pessoa pode pagar Tá bom? A consulta via gravação de áudio Pelo whatsapp A resposta aliás Tá? E temos a consulta completa Por vídeo chamada Que são 30 minutos Aonde você pergunta o que você quiser Gostou? Mais uma do canal Enigma do Oriente Vamos pra opção número 2 Pra quem já teve alguma coisa Com essa pessoa A opção número 2 É a opção de Santo Antônio Salve Santo Antônio Que ajude a gente Vamos ver o que Você pode esperar dele ou dela Em relação a você nesse momento Ai meu Deus Gente, o aniversário tá chegando, hein Dia 7 de março Esse é meu aniversário Está chegando meu aniversário Canal Enigma do Oriente O que você pode esperar Dele ou dela Em relação a você, gente Nesse momento da sua vida Traz a energia dessa pessoa pra cá Vem? Então pessoal Pessoal do número 2 Que já teve alguma coisa com essa pessoa Presta atenção O que você pode esperar dessa pessoa Você pode esperar Que essa pessoa já está planejando Uma compensação de tudo que vocês passaram Essa pessoa já está planejando isso Essa pessoa Ela está julgando as situações de você E está equilibrando as coisas, tá? Por isso ela vem fazendo uma estratégia mental, tá? Essa pessoa Ela realmente está disposta Ou disposta A mudar essa situação de vocês, tá? Eu vejo aqui que essa pessoa É uma pessoa que Ela quer trazer uma estabilidade Ela necessita trazer uma estabilidade pra sua vida, tá? Eu vejo ela mais segura Eu vejo ela com mais estabilidade afetiva, tá? É uma pessoa que ela vai fazer as coisas diferentes E eu vejo ela querendo uma relação sólida Querendo um novo momento com você Porque entende que você é uma pessoa pra ter uma família Ela sabe que te ama Ela quer reconstruir a história de vocês, tá? E eu vejo ela desejando uma plenitude Desejando ter um compromisso sério com você Aqui, gente, vocês estão separados Vocês brigaram aí E essa pessoa quer voltar pra sua vida Você pode esperar dessa pessoa ação Essa pessoa, ela vai agir Por quê? Está sofrendo, está com o coração partido Arrependido por um erro que possa ter cometido com você, tá bom? Ela vai trazer alguma verdade reveladora pra você Aonde isso pode realmente Reconstruir o momento que vocês vão ter Vão ter novamente Um momento de felicidade Um momento onde vocês vão recuperar a família de vocês Pra algumas pessoas Ou recuperar o envolvimento emocional Ou seja, essa pessoa aqui Você pode esperar Ela com uma energia de renovação Entre vocês aí, tá, gente? A pessoa longe de você Ela está totalmente pra baixo E tem muito medo de te perder, tá bom? E essa pessoa sabe que precisa melhorar Por isso que ela vai escolher uma direção Ela já está colhendo essa direção Que, pela lógica aqui Aponta pra vocês E ela já está planejando sim Vim atrás de vocês Aqui no número 2 Não vai demorar, tá, gente? Essa pessoa parece que acordou pra vida E vai querer um recomeço com você Vez de momentos de colheita Ela não vai demorar a te procurar Mas o recomeço de vocês vai demorar um pouquinho Porque você vai querer fazer as coisas bem devagar, tá? Esse retorno você vai desejar que seja lento Não vai ser nada assim de um dia pro outro Mas ela já vai te procurar com rapidez, tá bom? Vejo aqui momentos favoráveis pra vocês, tá? Onde vocês vão estar fazendo a coisa certa Porque é o que você deseja É o que ela também deseja, tá, gente? Aqui essa pessoa tem desejo por você Ela acredita nos seus sentimentos E ela vai agir O que o universo está falando pra vocês Referente a essa situação? Estenda sua energia e alegre para os outros, tá? Novo amor Uma nova pessoa despertou seus sentimentos românticos Aqui, gente, o universo fala o seguinte Eu entendo que você vai ficar em dúvida Entre essa pessoa do passado e alguém do futuro Mas essa pessoa do passado vem até você, sim Por isso que eu falei Será que você vai querer, gente? Por quê? Tem uma energia aqui de um novo amor também, ó Rodeando você Se você achar que não combinou com a sua realidade Faça uma consulta particular Nosso WhatsApp 2199-703-7548 Fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalho Em especialidade na área amorosa Temos uma promoção Aonde eu respondo cinco perguntas Por um valor simbólico, pessoal Resposta via gravação de áudio pelo WhatsApp Sem necessidade de marcar uma consulta Canal Enigma do Oriente Eu sou Igor Silva Quero agradecer a todo mundo que tem deixado comentários nos vídeos Todo mundo que tem participado aí, tá, pessoal? Muito obrigado Vamos para a opção número 3 Minha querida Santa Bárbara Para quem nunca teve nada com essa pessoa Vamos aqui para a opção número 3 E vamos saber o que você pode esperar dele ou dela neste momento Uma pessoinha nova que você está conhecendo Uma pessoinha antiga Mas você nunca teve nada sério com ela O que você pode esperar dessa pessoa? Traz a energia dessa pessoa para cá, por favor Mentaliza essa pessoa E vamos descobrir o que você pode esperar dele ou dela Em relação a você Pessoal Pessoal aqui da Santa Bárbara Pessoal do número 3 Da Santa Bárbara Você nunca teve nada com essa pessoa O que você pode esperar desse ser humano? Gente, essa pessoa aqui é uma pessoa Que ela está ouvindo a voz da intuição dela A intuição dela Pede para ela pensar com calma e com clareza em relação a você Para ela pensar Para ela poder florescer essa relação Essa pessoa tem paixão por você Essa pessoa é uma pessoa que gosta de você de verdade A intuição dela está muito forte Martelando você na mente dela Por isso que eu vejo ela agindo com sabedoria E querendo um novo ciclo Só que ela vai fazer segredo disso Ela vai vir devagarzinho Cheia de sentimentos Vai querendo voltar para a sua vida Aos poucos, pessoal Mas essa pessoa aqui A energia dela É uma energia de quem Vai voltar para a sua vida Voltar que eu falo Para você que nunca teve nada com essa pessoa É que ela vai voltar A se comunicar com você Vai voltar a ficar mais presente Porque ela é uma pessoa que carrega uma indecisão Por isso que eu vejo ela parada Ela não sabe se aproveita a oportunidade com você Ou se ela larga a mão disso O que acontece aqui? Para muitos aqui é uma amizade Que a pessoa está começando a querer ter algo com você E isso deixa ela chocada Por quê? O nome já diz Vocês são amigos Para muitos você sabe tudo sobre essa pessoa E para outros Você está começando a amizade com essa pessoa A pessoa está naquela E de repente a pessoa se pega pensando em você E isso mexe demais com ela Que para ela está sendo uma novidade isso Mas eu vejo sucesso entre vocês O que você pode esperar dessa pessoa É uma reaproximação É uma energia que vai se evoluir muito rápido É uma mudança positiva Vejo objetivos conquistados em relação a essa pessoa Vejo que você e essa pessoa vão conseguir ter sucesso juntos E vocês vão transformar a vida de vocês dois As coisas vão florescer Eu vejo uma retomada de relação entre vocês aí Relação de amizade Aonde dessa amizade vai realmente surgir aí Relações de relacionamento aí Planejamento já tem Compreensão das coisas você já tem Ambos já sabem o que querem Tanto você como essa pessoa Vejo essa pessoa aqui Já com bastante desejo entre você E posso falar para vocês o seguinte O melhor para vocês dois ainda está por vir Vejo um novo ciclo de movimentação aí Favorável para você e essa pessoa Essa pessoa é uma pessoa que está paradinha no momento Mas ela vai agir, tá gente? Ela vai agir, ela vai aceitar essa situação Para algumas pessoas essa pessoa pode até ter um namorado Pode ser casada Mas a amizade que ela tem por você está mexendo demais com a mente dessa pessoa Isso é para algumas pessoas aqui, tá? Qual o recado do universo para você? Preste atenção nos sinais, tá? Que você está tendo dessa pessoa Vá em frente e faça um gesto romântico Aos poucos, gente, vocês vão se envolver com essa pessoa, hein? Energia está muito forte aqui, tá bom? Para a opção número 3, a opção da Santa Bárbara Mas se você achou que não combinou com a sua realidade Já sabe, faça uma consulta particular, tá? O WhatsApp é o 2199-703-7548 Fazemos e desfazemos qualquer magia, qualquer feitiço Em especialidade na área amorosa Quero agradecer aos novos inscritos aí Que estão chegando dando like Que estão compartilhando vídeo Estão compartilhando vídeo com familiares, com amigos Gratidão aos novos inscritos aí também Aos inscritos antigos Aqui nós somos uma família Somos da família Enigma do Oriente Opção número 4, São Pedro, Pai Xangô Para quem, pessoal? Nunca teve nada com essa pessoa E você quer saber O que você pode esperar dele ou dela Nesse momento, tá bom? É uma amizade antiga, uma amizade nova É aquela pessoinha que está começando a mexer com seus pensamentos Canal Enigma do Oriente Eu sou Igor Silva O que você pode esperar dele ou dela Neste momento Canal Enigma do Oriente, pessoal Vamos lá para a opção número 4 do Pai Xangô O que você pode esperar desse ser humano aí Que você nunca teve nada Bom, dessa amizade linda, bonita, romântica Vou até falar assim, amizade romântica Você pode esperar um renascimento aí De um sentimento, tá? Você pode esperar um amor real Um amor florescer Por quê? Essa pessoa pensa demais em você Ela gosta de conversar com você Ela gosta de se abrir para você Você mexe demais com ela Você é uma pessoa verdadeira com ela E com isso você conquista ela todos os dias, tá? Que é uma coisa maravilhosa Eu vejo que os sofrimentos dela Ela se abriu com você E com isso você ganhou a confiança dela Eu vejo vitórias O que você pode esperar dessa pessoa É um contato É uma reaproximação Ela vai te mandar mensagem Porque os sentimentos estão fluindo aqui na mente dessa pessoa No coração dela Você não sai na mente dessa pessoa Essa pessoa está tendo sentimento por você E desejo também Aqui não tem nem muito o que falar, gente Essa pessoa está encantada com você Você representa para essa pessoa Uma movimentação de atração Um desejo realizado Você é novidade Você representa felicidade, alegria Qual o recado do universo para essa situação? Atração Você atrai o amor romântico Aproveite esse momento Muito em breve Opa, até caiu aqui, gente Muito em breve Você e essa pessoa estarão juntos Você vai ter que decidir Se tu vai ficar com essa pessoa ou não Olha que coisa gostosa, gente Esse é o canal em língua do oriente, gente Tem gente que não gosta Mas a maioria das pessoas gostam bastante do canal Sabe por quê? Tem gente que fala Só sai coisa positiva Não O canal é positivo Por quê? O meu povo cigano Graças aos orixás, aos guias Eles trazem energia de positividade aqui Mas quando tem que falar coisa negativa Eu falo também Graças aos orixás, aos guias É a maioria das vezes que sai negativo Entendeu? Eu faço o que eles me mandam, tá bom? Gratidão a quem tem compreensão E gratidão a todos vocês que gostam do canal Um beijo Deixa no comentário O que você acha do canal Enigma do Oriente O que você acha de mim? Igor Silva Gratidão E aí E aí